e eu até hoje eu acho que eu venho no cinemark tá eu tinha original tá Disney Pixar eu já mostrei uma vez aqui no McDonald's né que é o outro McDonald's que eu tenho só que essa versão aqui que eu tenho do mate dos carros eu acho que quando eu fui assistir o carros do panda que foi bem do nada tava também carros dois e eu vi assistir eu não gostei assistir mas olha eu não gostei assistir eu assisti eu ganhei de Bind no cinema então o que você tem até hoje na coleção só que ele não anda né é a mesma coisa mais para a coleção não consigo achar ele né a pessoa hoje com vocês quase do filme né do carro o mate tá aqui o filme assim né porque que eu vudei então tá até hoje aqui então não vai sair eu não sinto não tem que tatear consegui tirar uma parte mas o resto não mas é isso né o mate vou fazer aqui né o carro aqui a boquinha o dedo dele o faol tá faltando um o né onde vai a gasolina a vaquinha as portas o o e-dip mesmo né e a dúvida versão aqui essa versão bem legal tem a versão de McDonald's que mas foi lançado nas versões de mim né Tchau deixa o like tá